A profissão de nutricionista vem crescendo a cada dia. São novas descobertas, novas pesquisas, novos alimentos desenvolvidos e novas formas de melhorar a qualidade de vida através da nutrição. Se você acha que o curso de nutrição, talvez seja uma boa escolha para você, use as informações a seguir, para ter certeza, da sua escolha. Ao longo da formação dos alunos de nutrição, serão desenvolvidos conhecimentos sobre a composição dos alimentos. As diferenças e benefícios de cada grupo alimentar, o comportamento durante e após o preparo, bem como as técnicas dietéticas e as diferentes formas de preparar o alimento. O curso de graduação tem duração média de 4 anos. O aluno de nutrição terá aulas de fisiologia, anatomia, bioquímica, com o objetivo de conhecer bem o corpo humano, para criar dietas corretas para cada tipo de metabolismo. Os nutricionistas podem desempenhar diversas atividades para a promoção e preservação da saúde e qualidade de vida, por meio de uma alimentação saudável. Entre as principais funções, podemos destacar a elaboração de diagnóstico nutricional. O nutricionista prescreve dietas e suplementação nutricional, individual ou de grupo, tanto para portadores de doenças quanto para pessoas sadias. Controle de qualidade dos alimentos em restaurantes e refeitórios. O nutricionista seleciona fornecedores, faz o controle da matéria-prima, supervisiona a preparação dos alimentos com atenção especial para o estoque e estado de conservação nutricional. Planejamento, administração e coordenação de programas de alimentação de grupos. O nutricionista define cardápios balanceados, e cuida da alimentação em empresas, escolas, abrigos, sistema prisional, hospitais, hotelaria. O curso de nutrição oferece uma formação generalista, sendo assim, o profissional formado encontra um leque diversificado de áreas de atuação. Conheça agora, as principais áreas de atuação do nutricionista. Nutrição clínica. O profissional que atua na nutrição clínica, tem por função, prestar assistência na dieta dos indivíduos, e promover a saúde. Para isso, busca restaurar a saúde nutricional de pessoas que tenham a saúde debilitada. Bem como manter o bom estado nutricional de pacientes saudáveis. Indústria de alimentos. Outra importante área de atuação do nutricionista, é a indústria alimentícia, e de suplementos alimentares. Nesse caso, o profissional atua em diversos projetos do segmento, desenvolvendo produtos, coordenando, analisando e executando junto a outros profissionais. Nutrição esportiva. A atuação do nutricionista, vem aumentando muito na área esportiva. E isso se deve ao fato de que as pessoas estão cada vez mais em busca de uma alimentação saudável. Aliada à prática de atividade física. Saúde coletiva. A saúde coletiva, se refere à assistência, e à educação dos indivíduos e da coletividade. Basicamente, o nutricionista, desse ramo de atuação, promove a saúde por meio de campanhas, pesquisas, programas, e atendimento em nutrição. Escolas. Quanto às escolas, a atuação do nutricionista se dá, desde aprovando as instalações onde serão feitas as refeições até a própria distribuição dos alimentos entre os alunos. Também participa das ações relativas ao diagnóstico, avaliação, e monitoramento nutricional dos alunos. Marketing na área de alimentação e nutrição. O profissional que quer atuar nessa área pode participar de projetos e elaboração de materiais educativos ou técnicos científicos sobre produtos. Participar de testes de receitas. O marketing nutricional entrega ao consumidor as informações nutricionais de tudo o que ele consome. Para que o público tenha conhecimento da importância e os benefícios de determinada alimentação para o organismo. Gastronomia. Hoje, mais do que nunca, a gastronomia e a nutrição, caminham juntas, no sentido de obter os melhores resultados tendo em vista uma alimentação saudável e equilibrada. Por isso, é tão fácil perceber que alguns profissionais buscam as duas formações, que na verdade, se complementam. Ensino. O profissional de nutrição, pode ainda atuar dentro da sala de aula. Quem opta pela docência pode lecionar em cursos técnicos, ou de graduação, bem como, em especializações em cursos de gastronomia e nutrição. Para atuar como nutricionista, é obrigatório finalizar o curso de nutrição. Possuir o diploma de bacharel em nutrição, em instituição reconhecida pelo MEC. Além disso, é necessário obter o registro profissional no Conselho Regional de Nutricionistas. Abortamos brevemente uma pequena parte, do que este maravilhoso curso tem a nos oferecer. Se gostou do vídeo, deixe um like, curte e compartilhe, para que possamos continuar produzindo mais conteúdos como este. E até a próxima.